Sente na mente o que ninguém te fala E sinceramente nem ligo ao que falam Pois quanto mais vives mais coisas tu guardas O coração já só bate, já não sente nada E se isto é sentir, sinto muito, não lhe há mais Não preciso de santos nem eles se salvam Debaixo da pele estará sempre um homem Isto é tudo o que eu sou, so say boy Tudo o que eu respiro, so say boy Tudo o que eu ensino, so say boy Tudo o que eu consigo, so say boy Isto é tudo o que eu vivo, so say boy Tudo o que eu respiro, so say boy Tudo o que eu ensino, so say boy Tudo o que eu consigo, so say boy Isto é tudo o que eu vivo, so say boy Tudo o que eu consigo, so say boy